A gente vai trazer uma escalação que não dá pra dizer que é a escalação, porque tudo pode mudar. Robert Val, goleiro número 1, Rafael Alves, 25, o Sidney, 3, o Fernando Mariano, 31, e o Roberto Carlos, com a 6. Meio campo, o Bruno Coimbra, que é filho do Zico, Falcão, que já viu que não começa, que tava ali de calçadinhos, ainda em Falcão. Chegou atrasado, hein, meu garoto? Elano, número 8, Somália, que jogou em vários clubes do Brasil, o Nenê do Vasco da Gama, e o Fernando Pires, que é um dos donos da festa, é o artilheiro, inclusive, desse jogo, né? Tem 16 gols, já prometeu que vai balançar a rede hoje, vamos ver se ele cumpre a própria... Então, mais ou menos, o time do amor, e agora, mais ou menos, também, o time da paz, que tem o Roger com a número 1, Marco Aurélio Júnior Baiano, rapaz. Mas que saudade de acompanhar o Júnior Baiano jogando bola, Edmilson e a Tirson, outro ídolo do torcedor rubro-negro. Todo mundo sorridente, num clima bem legal, na cidade de Uberlândia. Organiza a casa aí, Eber, vamos lá, vamos botar essa rapaziada pra correr, porque, né, tem hora, meu garoto, vamos lá. E lembrando que o futebol, mais uma vez, dando um show de solidariedade, recolhendo 2kg de alimento, e a bola está rolando. Esse bem, olha aí, olha aí o Emerson Sheik na cara do gol, Sheik, gol do time da Paris. Pede pro Zico comentar esse gol aí, Pedro. Comente o gol, então, por favor, Zico. Ah, a gente chama gol, né? Cracanã, jogo dos artistas vai ser a partir das 18 horas, e o nosso a partir das 20h30, e já confirmada a presença do Neymar. Tô com o pai dele aqui, já me garantiu que vai. Já é a tradição do nosso futebol, como você já falou, final do ano, e ele tá se preparando bastante, inclusive fisicamente, pra suportar bem a partida. Aí o Neymar. Vai dar bote? Vai dar bote no garoto? Dois, três jogadores ali, leva na linha de fundo. Neymar pra trás, era pro Sheik, Roberto Carlos, o Sheik bateu! Mais um do Emerson Sheik! Aí o time da Paris, marcando o segundo gol. Olha aí, Mara, três cercando ali, ninguém é bobo de dar bote. Ficou só olhando. E o cruzamento, toque de cabeça ali do Roberto Carlos. Quinze minutos no primeiro tempo, Michel Bastos. Vai daí, Daniel. Isso! Ih, bateu pro gol, goleirão! Denilson! De longe, toca na defesa, mata o goleiro. Bateu no Sidney ali, bateu na mão do Sidney. E aí o goleirão, né? Ele tem cara de técnico, né? Tem cara de técnico, ele vai estudar, vai se preparar, vai fazer cursos, principalmente fora do país, né? E vai aprender também, ganhar experiência com os treinadores. Por esse momento certo, deve assumir a equipe do Santos. O pênalti realmente existiu, ele tentou driblar. E o Heber, pra mim, que é o maior hábito brasileiro, marcou o pênalti. E agora o dono do time falou, ó, eu sou o dono, quem bate sou eu. Fernando... Ê, garoto! Que isso, hein? Tirou onda, aquele tapa com nojo na bola, só pra enganar o goleiro. Ele é o dono do time, mas é bom de bola, Edinho. Olha o estilão no pênalti aí. Exatamente, só no sapatinho, não é dele, mas é do Bruno, é do time dele. Enganou todo mundo, até mesmo. E o peito do Neymar, a Tirson, que isso, faz o Júnior Baiano! Perdeu, Sheik! Sheik, Sheik, Sheik. Tá demais, três gols e era uma partida, o Emerson Sheik. 4x2 pro time da Paz. Júnior Baiano não era dele, né? Então perdeu, não tem problema, mas aí o Sheik foi lá e fez. Aí, ó, Júnior Baiano na pequena área e o Sheik de novo. Na meia-lua, toque é pro Sheik, Sheik tá demais hoje, hein? Vamos ver, Sheik. Daqui a pouquinho o Pedro Mota vai tentar achar alguma coisa sobre o Sheik. Neymar, que isso! Grande garoto, Neymar, bota na gaveta! Gol do Neymar! O melhor jogador brasileiro em atividade, tá aí, ó. Neymar lá na coruja. Acordou a coruja, acordou a coruja o Neymar agora. Olha aí, lá no ângulo. Chapa na bola. E o goleirão, coitado, ficou só olhando. Isso aí, a gente vê de canhota, né? Se ele seguisse os conselhos dos treinadores da base. Alexandre Pires e o Fernando Pires. Bola do Nenê. Olha lá, vem pro Edilson. Dentro da área, Edilson. Levantou. Elano! Bolas difíceis, né? Também a bola foi em cima dele. Algumas foram em cima dele, aquele chute do próprio Edilson. Apesar de estar impedido. Nenê. Nenê tentou chapéu. Recolheu, pisou de calcanhar. Edilson passou. Somália! Até que enfim, Somália! Faz o gol do time do amor. Vai pra 5x4. Cai pra um golzinho a diferença. Jogada do Nenê. Agora o Edilson deixou passar de propósito? Não sei não, hein? Ah, deixou passar de propósito. Ameaçou. Se ele chuta a bola ali, entrava na dividida com o goleiro. Então ele ameaçou. O goleiro caiu na dele. Deixou passar pro... Ameaçou colocar o pé aí. Tirou. Olha o Somália, ó. Somália cruzou. Ih, é gol! Gol do... Fernando Pires! É matador mesmo o Fernando Pires. Já deixou o segundo dele no jogo. Vai impedindo, hein? Ih, Moscou lá, nossa. Olha o pique, hein, do Edilson, rapaz? Olha o pique do Edilson. Conseguiu o toque pra trás. Arrumou. Vai bater pro gol! É dele, do matador, Fernando Pires. Aí, bola do Edilson. Fernando Pires espera, escolhe o canto e pimba. Vira o jogo. Time da virada, o time do amor. Exatamente. O cara, como já disse, é muito. Também é outro que jogou em grandes clubes aí, rivais. Olha o Roberto, bate forte não, Roberto. Preferiu o toque pro Neto Caixeta. Gol do time do amor. Aí abrindo. Tô com pena do goleiro. Quando o Roberto Carlos pega na bola, ele arruma pra bater. Se ele bater na veia, ele afunda o goleiro. E aí ele teve pena do goleiro. Tocou ali no Caixeta. Pimba, gol do time do amor. Também não sei se nem bateu, nem mal. Joga curto, então tem que fazer graça. O jogo vai ficar bom agora. Bola na frente. Gol contra o Edmilson. O Amaral dá aquela zoadinha, né? O Edmilson, tá de brincadeira também. Vamos ver o replay da zoada do Amaral. Quer ver? O Edmilson fica. Daqui a pouco a gente mostra o replay da mini zoada do Amaral no Edmilson. Troca. Ih, olha o gol. Na trave de novo. O Neto Caixeta bateu. O time de Branco já abandonou a defesa. Está aí o Caixeta. Gol do time do amor. Por enquanto, goleado no time do amor, no time da paz. 9 a 5. Quem entrou aí, Pedro Motto? Quando tiver eu passo a assistência ali do Popó. E o Caixeta aguardando. Oi. Aproveitar uma substituição para conversar aqui com mais um comentarista muito especial. Então manda ele comentar esse golaço do Nenê. Bebendo uma água. Um pentacampeão, né? O Batu Carlos não teve gol agora. Tem, o gol do Nenê. Rapaz, eu estava preocupado no começo. Meu time começou a jogar muito mal. Mas começaram a fazer um atrás do outro. O legal dessa brincadeira é que às vezes você pode jogar sério, às vezes você pode brincar. Mas é legal ver o Berlândia participar dessa festa. Muito lindo estar aqui. Parabéns ao Alexandre, ao Fernando. E é legal. Eu acho que esse tipo de jogos assim é... É para quem mais precisa, né? Para quem mais necessita. E para a gente é o mínimo que a gente pode fazer, é ajudar. No Brasil, depois de rodar o mundo, ser técnico, está morando em Madrid agora? Vai lá. O meu time tomou o gol agora. Gol do Sheik. Eu sou embaixador do Real Madrid na Ásia e Oceania. Trabalho no Real Madrid Televisão. Ou seja, agora estou fazendo parte mais da diretoria. Diretora institucional. E viajando com o time do Zidane. Viajando com eles direto e aprendendo muito com o Zidane, com o Cristiano, com o Casimiro. Faz marrone. Cidney deu aquela marcação migué. Medina. Fala do Sheik. Denilson. Sheik de novo. Guardou. Gol do time da Paz, Emerson Sheik. Chute cruzado. Gola rasteirinha. Está encostando o time da Paz. Está encostando e o Sheik está incomodado. Bola que passa. Do time de branco contra o time de vermelho. Medina. Fala, garoto. Fala, Medina. Fala. Medina. Gabriel Medina. Está pensando que é só surfe, amigo. Bota na rede também. 12 contra 12, Edinho. E tocou bem. Tocou. Você não conseguiu também. Rapaz, que nem o gol do Borrone. O Michel, bola na rede. 10 a 10. Tudo igual. O Edinho. Caramba, impressionante, cara. Estava 0 a 0 quando o Falcão falou que ia ser 10 a 10. Não, não. Vai ter mais gols. Você acha que vai ficar esse tempo todo assim? Olha o Arthur. Bate para o gol do time do Amor. Está na frente de novo. 11 a 10 para o time do Amor. Marrone preocupa, hein? Marrone preocupa, hein? Mão na posterior da coxa. Ih, rapaz. A torcida do time da paz fica preocupada. Vai perder ele um ponto esquerdo, a veloz. Marrone se posicionando. Bora, Neymar. Isso. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, Marrone. Arrumou a perna direita. Vai, Marrone. Olha o desvio. Bateu. Marrone. 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 Está pensando o quê? Se cuida CR7. Se cuida Messi. É o Marrone. Número 26. Explode a galera no Sabiá. Esse é o Marrone. Eu sou fã do Marrone. Cantor. E agora sou muito fã do Marrone. Jogador Edinho. Não é para qualquer um esse gol, não. Você viu o corta-luz do Igor? Meu Deus do céu. Ali matou o goleiro, cara. Olha o corta-luz do Igor agora. Marrone segura. O bacana foi aí. Parecia um pinguim levando a bola só lá. Parecia um pinguim. Olha lá. Só sei que matou o goleiro. Foi isso mesmo. Quem vai bater, olha a pinta dele. Está só olhando para o goleiro. Fala que não vai ele não bater. Não vai bater. Quero ver que ele vai tirar a bola dali, né? Vem aí, Popó. Acelino Freitas. Popó. Gol do time do Amor. Nocaute. Vai a lua do goleiro e vai para a galera. Vai lá, Popó. Ih, garoto. Aí quero ver. Boa. Vem chute para o gol. Da Silva. Da Silva no cantinho. A habilidade do Da Silva. Joga na rede. 12 a 12. Falcão errou, Edir. Já está 12 a 12. É. Mas agora está um lá, outro cá, né? Ninguém está sempre participando dessa festa aí. Legal. Está aí o Denilson. Bota na frente. Passou o Neymar. Da Silva. Mais um. Não perde a conta, não. 13 a 12. 13 a 12 para o time da Paz. Só tem ataque nesse jogo, né, Edir? Ninguém defende mais nada. No meio de campo, né? Mais bonito. Olha lá, vem pelo alto. Oh, de cabeça, Samália. Empata o jogo. E, rapaz, ele fez uma dança ali. Estilo... Estilo bochecha, né? Foi isso? Aí o Somália pimba. Testa. Aí o Somália. Olha aí o toque de cabeça do Vinícius. Bola do Neymar. Olha o Medina. Ih, que bolão do Medina. Vinícius para o Neymar. De calcanhar. Ah, que isso? Que golaço. Pode ir embora, Ângelo Corse. Depois dessa aí. Vai embora para casa. Ah, não tem mais o que fazer nesse jogo. Que pintura do Corse. Jogadinha do Neymar com o Vinícius. Bola sem cair. Que isso, rapaz. Até o passe do Medina. E agora, ó. Para humilhar. Para humilhar. Para humilhar. Nossa senhora. Essa aí deixou até o Falcão que está vendo no banco inveja. Que golaço do Ângelo Corse. De novo. De novo. Vai. 14 para o time da paz. 13 para o time do amor. Vai empatar. Para empatar. Vai. Terminou. Quem vence. Quem vence, sem dúvida, é o torcedor. Porque viu grandes nomes. Vence também a iniciativa dos irmãos Pires.